Boa noite pessoal, a gente está aqui hoje para testar o tripé que eu recebi há alguns dias, o KIF-TC2634, um tripé muito bonito, vocês podem ver que ele vem em uma embalagem, esse aqui é muito bacana para quem está viajando, ajuda muito esse case aqui, e pegando ele, ele chama muita atenção pelo visual, não que isso importe muito em um tripé, de fato o que a gente está esperando do tripé é que ele seja estável e tenha uma altura bacana para a gente, mas não incomoda de ser bonito, né? Um design bem compacto, a gente abre as pernas assim, e logo de cara, algo que me chama bastante atenção é que o elemento da última perna, ele é bem grosso, isso é um aspecto positivo, porque teoricamente isso vai aumentar a estabilidade do tripé, quanto mais fininho isso daqui, mais ele vai vibrar e mais ele vai torcer com o vento e com qualquer tipo de contato, enfim, qualquer força que seja aplicada no tripé, né? Com relação à altura, a gente pode dizer que ele tem uma altura bacana, eu tenho 1,75m e com o tripé totalmente estendido, eu consigo fotografar na altura dos meus olhos, tá? Já já a gente vai ver isso, eu vou colocar a câmera aqui em cima, mas antes eu também queria mostrar para vocês o seguinte, essa pecinha que vai segurar a câmera, ela é bem bacana, porque ela tem uma alavancazinha, então você não precisa de chave de fenda para apertar ela na câmera, fica bem mais fácil, caso você esteja no campo e esqueceu a chave de fenda, você consegue fazer na mão, você não vai perder a sua foto e vai ficar tranquilo, tá? Aqui dentro do tripé, vocês têm um nível para a gente saber se a câmera está nivelada ou não, é uma pena que só dá para ver ele sem botar a câmera, uma vez que você põe a câmera o nível fica escondido, mas de qualquer forma é bem bacana ter um nivelzinho aqui, pode ajudar em várias situações, mas hoje em dia também a maioria das câmeras têm nível eletrônico, então não precisa se preocupar muito com isso, tá? Eu vou colocar a câmera aqui para vocês verem. Então tem aqui uma Nikon D810 com uma lente 70-300, não é das lentes mais pesadas, mas é um conjunto bem pesado, passa de um quilo e meio certamente, e eu já saí diversas vezes para fotografar com eles e até agora não tive problema, o tripé se mostrou estável, obviamente ele é um tripé focado em viagens, né? Ele é feito para ser leve, ele tem só um quilo e meio, então é algo que não vai te incomodar muito em uma viagem mais longa, então não vai esperar que ele seja resistente a ventos super fortes, mas eu acho que ele cumpre muito bem o que ele promete. Essa alavanca daqui é a alavanca de trava da Ball Head, é uma alavanca muito cômoda, porque você faz um pequeno movimento e pronto, a câmera está travada. E olha só, por mais que estenda a lente, eu faço um pequeno movimento aqui e a câmera não se mexe mais, a câmera está bem estável, eu posso forçar aqui, ela treme um pouco, mas ela volta para o lugar original, enfim, eu achei ele muito estável ainda mais dado a... porque ele foi feito, né? Um tripé leve de viagens, né? O ideal seria operar com essa coluna um pouco mais baixa para ele tremer o mínimo possível, mas com a coluna totalmente estendida, eu fico na altura do olho, como vocês podem ver, eu consigo programar, tirar aqui que ajuda bastante, né? Mas eu consigo focar a câmera onde eu quero e travar. Como toda lente longa, depois que você trava, ele cai um centímetrozinho, talvez, alguns milímetros na verdade, mas na sua foto vai ser um centímetro, então você sempre tem que mirar um pouquinho mais alto, mas isso é comum com lentes estéreo objetivas, né? Deixa eu tirar a câmera daqui para mostrar uma outra característica bem bacana desse tripé. Que em certos momentos você não vai poder usar o tripé, vamos dizer que você esteja numa igreja, está viajando, tem uma igreja muito bonita que você quer fotografar, e geralmente em igreja não é permitido carregar o tripé. O mesmo em estação de metrô, enfim, as pessoas podem tropeçar nele, atrapalha o fluxo, né? Então, olha só, ele vem com um monopé. E aí você pode achar que o monopé está baixo, mas não. Ele tem um segredinho, que você pode retirar essa coluna central, ela sai bem rápido, e uma vez retirada, você pode colocar a coluna central aqui. Olha só que bacana. Agora a gente tem um monopé bem alto, na mesma altura que o tripé fica totalmente estendido. Vamos tirar. Eu, geralmente, quase nunca uso esse monopé, mas ele é útil em algumas situações. Vou amarrar ele de novo. E ele fica bem presinho, tá? Não tem um risco dele cair enquanto você estiver fotografando. A gente coloca aqui. Esse ganchinho que vem nele, esse estende, serve para você colocar um peso. Em situações que esteja ventando um pouquinho, você coloca um peso aqui, uma mochila com um saco de areia ou algo do tipo, e dá para aumentar bastante a estabilidade do seu tripé, sua câmera vai tremer muito menos. E como eu falei, é bem rapidinho. Pronto. Está rachado. E agora a gente consegue programar a altura que deseja e bater a foto do melhor modo possível. Como eu disse, eu já saí várias vezes para fotografar com esse tripé. Seja usando a minha Nikon, que é um sistema grande e pesado, seja usando a Fuji. E eu peguei esse tripé principalmente para usar com a Fuji. Eu acho que, por ele ser um tripé mais leve, ele cabe muito bem com uma câmera mirrorless, que é uma câmera leve, pequena, vai ficar um sistema extremamente estável. Esse daqui eu tenho confiança até em situações mais extremas, de vento e de terreno não tão estável. E o interessante de notar é o seguinte, antes dele eu usava esse tripé da Manfrotto. Um dos pontos que eu mostrei que eu não gostava é que o último elemento dele é bem fininho, mas apesar disso ele é um tripé de extrema qualidade. Ele custa aproximadamente o triplo desse tripé da KIF. Então é de se esperar que a performance dele seja um pouco superior. Ele é um tripé de 2 kg, então ele tem meio quilo a mais. Ele tem uma ball head bem maior. A bola da ball head, para vocês verem, faz diferença. E ele se estende basicamente da mesma altura. Ele é levemente mais alto, alguns centímetros mais alto. com a ball head. Eu perdi o parafuso, tive que adaptar, então não reparem. Mas funciona perfeitamente, trava. A ball head não se mexe. O que eu acho interessante é que apesar de custar 3 vezes mais, e de fato ter uma qualidade maior, por ser bem mais pesado, ser mais estável, isso não tem como. O tripé mais pesado sempre vai ser mais estável, desde que seja bem construído. O KIF me surpreendeu, porque ele é bem estável também. Ele dá para você viajar numa boa, fazer suas fotos, não vai ter nenhum tipo de problema. Eu já fiz várias fotos, eu vou colocar no vídeo para vocês verem algumas das fotos que eu já fiz com o KIF. Ele tem sido meu companheiro. Em viagens, certamente, a não ser que eu vá para alguma situação que eu esteja esperando vento, por exemplo, na região montanhosa, que você sabe que vai ter muito vento, o terreno é um pouco íngreme, não vai ser tão estável. Talvez eu levaria esse daqui, para garantir. Mas para 95% das coisas que eu vou fotografar, ou mais, eu vou levar o KIF, simplesmente porque ele ocupa muito menos espaço na bagagem, e ele é muito mais leve. Isso faz diferença para mim, quando eu tenho que caminhar alguns quilômetros, carregando mochila, câmera, e lente e tudo mais, né? Vocês já viram que eu tinha feito anteriormente um review dessa mochila, gostei muito, me surpreendi muito pela qualidade dos produtos da KIF, e com o tripé não foi diferente. Só para vocês terem uma ideia, voltando ao ponto da altura, olha só, a gente tem que os dois sistemas ficam muito próximos, em relação à altura realmente não há diferença, tá? Em relação às características do tripé, os dois são basicamente iguais, em termos do que eles podem desempenhar. Ambos podem ter essa coluna central invertida, para você fotografar bem próximo ao chão. Então, em termos de altura mínima, às vezes você quer fotografar um espelho d'água com reflexo, os dois conseguem grudar a câmera no chão, isso não vai ser nenhum problema, tá? Os dois são bastante estáveis, essa câmera é muito mais leve, então, de fato, esse sistema aqui vai estar muito mais estável do que esse, mas uma vez você parou de mexer nele, pronto, ele aguenta um vento, ele aguenta uma situação de uso cotidiano, e é justamente isso que ele promete, né? Ser um tripé de viagens de excelente qualidade. Ideal é nunca bater foto com essa coluna central toda estendida, porque o risco de você ter algum tipo de vibração é muito maior, usar o mínimo possível, e é isso, tá? Por um terço do preço, vocês têm um excelente tripé, muito mais compacto, muito mais leve, obviamente não é tão estável, mas não é essa a ideia dele, não é ser o tripé mais estável do mundo, é simplesmente ser um bom tripé para viagens, e leve, compacto, e ele ainda vem com essa bolsa, que geralmente é um item à parte que você paga caro, já vem incluso nele, o que eu acho muito bacana. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, me surpreendeu mais uma vez, me surpreendeu a qualidade do KIF, a perna grossa, ela não vibra, não se deforma com facilidade, ela aguenta bem vento, o tripé é leve e compacto, então isso para mim é um bônus muito grande, ele é barato, é outro aspecto muito importante, tem uma cabeça que pode fazer pano, pode fazer panorâmica, a ball head que se mexe para todos os lados, de excelente qualidade, a ball head é um pouquinho menor do que eu desejaria, ela tem 36mm, essa daqui eu não sei quantos que tem, mas é bem maior, só que ainda assim ela aguenta o tranco, então cumpre o que promete perfeitamente. No final, nota 8,5, 9 de 10, tranquilo, passou de ano, com honra ao mérito, recomendo. Isso aí pessoal, uma boa noite para todo mundo.